Olá, queridos, tudo bem? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos falar sobre a minha vinda para Los Angeles, né? Essa viagem que eu fiz, é uma viagem de apenas três dias, na verdade, dois dias e meio. Um dia livre, que foi hoje, que eu só corri. Um dia amanhã, que é o dia inteiro de eventos e produção de conteúdo, que talvez esteja hoje pra vocês, que antes esse vídeo vai sair. E um terceiro dia, que é quando eu vou embora. Então, na metade do dia eu já fui embora e é isso aí. Mas o que eu vim fazer aqui, né? O que o Funk está fazendo aqui também. E o que tem um monte de jornalistas, o Petro, o Jacobs, o João, o Jovem Nerd, o Melete, o IGN, o All Jogos, o Tel também está aí. Então tem bastante gente aqui, porque a gente foi convidado pra uma parada muito maneira. Quem me segue no Instagram já sabe, então se você não seguia, segue lá. Mas eu fui convidado pra Premiere do Destiny 2. Então eu vou poder gravar uma gameplay, vou poder jogar, vou poder testar, vou poder se conversar com os desenvolvedores e tudo mais. E eu estou muito fucking feliz com isso. Então, sabe, eu joguei Destiny, joguei bastante Destiny, principalmente no primeiro ano, no primeiro ano e meio, na verdade, né? E eu cheguei, eu tenho aqui algumas coisas de uns 8, 9 vídeos postados aqui no canal. Na época o meu canal era bem pequeno, comparado a hoje. Não era um patife que conseguia hypar jogos, né? Não era um patife que conseguia trazer um conteúdo que ia atrair esse público. Era um outro patife. Então eu dependia muito mais do hype dos jogos naquela época do que necessariamente eu produzia hype em cima dos jogos. Isso mudou com o tempo, hoje tem pessoas que me seguem por gostar do meu trabalho, me acompanham nos jogos que eu jogo e tudo mais. Então o papel realmente daquele patife lá, da época que o Destiny lançou pra hoje, é realmente muito diferente. Ele me convidou principalmente porque esse é um momento de disseminar, né? O que eles estão falando é que realmente Destiny 2 está muito do caralho. Destiny 1 já foi muito bom. Destiny 2 eles estão falando que é muito bom. Então essa é a hora de espalhar a palavra, né? Então quando eles trazem a gente pra cá, é aquele negócio é pra testar, é pra produzir o que a gente quiser. E se a gente gostar do jogo, a gente vai produzir conteúdo. E isso é bom pra todo mundo. Ao mesmo tempo que eu também sou um membro da comunidade, eu consumi muito conteúdo de Destiny. Eu sou muito amigo do macaco, por exemplo, que gosta muito de Destiny. E aí eu sei que as comunidades de Destiny são muito divididas em pequenos grupos, né? E tem alguns caras muito bons e que dedicam a vida a isso. Tem gente que até hoje está jogando Destiny loucamente. E eu sei que de certa maneira a gente espera que esse tipo de coisa se torne mais comum e tudo mais. Bom, quando o fã que estava vindo pra cá, ele teve um problema e o voo dele foi cancelado. Ele quase não veio, ele quase perdeu a chance de vir aqui e testar o Destiny. Eu já estava pensando isso há um tempo atrás, mas essa parada do fã que ela me ajudou ainda mais. Eu já entendo que o meu papel e o convite da Activision, que elas, muito obrigada da Activision, eu estou muito feliz, mas eu entendo realmente que é aquela ideia realmente de divulgar o jogo, né? E pegar jogadores de FPS de outros jogos, né? Que o meu canal cresceu em outros jogos de tiro. Pegar esses caras e mostrar o Destiny como uma opção e esses caras migrarem desses jogos e virem pra cá, né? É diferente você pegar um cara focado em Destiny, porque o cara focado em Destiny, ele já viria, né? O público, quem amou o Destiny, com certeza vai jogar o Destiny 2. O hype tá absurdo. Então, você pegar esses caras, né? Eles já viriam automaticamente pro Destiny 2. Então, eu acho que o plano, o great plan da Activision, assim, é realmente ampliar, é trazer um público novo. E eu acho que até por isso me chamaram e tudo mais. Eu fiquei muito feliz com a oportunidade. Eu tô muito feliz mesmo. E, nossa, como eu quero que esse jogo... Pô, meu Deus! Mas como eu falei, eu sou um membro da comunidade. Eu assisti muito stream de Destiny pra aprender. Eu não ia conseguir pegar a minha galahorna se não fosse vídeo de YouTube. Então, eu realmente sinto que talvez a gente tenha pessoas que possam desenvolver melhor esse conteúdo. Então, eu vou fazer uma coisa. Eu espero que vocês gostem. Mas é uma coisa que nenhum, nenhum outro YouTuber no mundo já fez. Eu, pelo menos, eu nunca vi. De verdade. Pelo menos não com essa intenção. O gameplay que eu capturar amanhã, eu vou capturar a minha imagem e o meu áudio separado, pra que depois eu possa mandar pro Igor, pra que ele possa editar e trazer o conteúdo do jeito que vocês gostam e tudo mais. Mas, mais importante do que isso. Eu vou capturar toda a gameplay do Destiny sem a minha voz e sem a minha cara por cima. Eu vou disponibilizar esse vídeo bruto, explorando, pegando as armas, mostrando efeitos de tiro, mostrando cavernas, mostrando exploração, mostrando XP. Tudo que eu conseguir mostrar com o tempo que eu tiver pra jogar e pra gravar, eu vou trazer de maneira bruta aqui no canal. Então, esse conteúdo, tudo que eu produzi, eu vou trazer bruto. Pode deixar bem claro que esse não é um comportamento que vocês devem esperar de qualquer produtor de conteúdo, né? Pra eu estar aqui três dias, isso foi uma das três dias com mais um dia viajando, porque são 14 horas. Então, são, tipo, mais de quatro dias, enquanto tá o cansaço, desgaste, tudo. É muito difícil. Não é fácil pra nenhum produtor estar aqui. A gente tem que largar tudo, milhões de coisas e trabalhar dobrado, e trabalhar em avião. E, cara, isso é insano. Pra qualquer produtor de conteúdo, sair de casa é muito embaçado. Eu espero que vocês não entendam isso como, de certa maneira, uma responsabilidade ou coisa do tipo, porque não é, tá? Um produtor de conteúdo, ele não... Se eu vim aqui, se eu sacrifiquei tudo que eu sacrifiquei pra estar aqui, não é nada injusto se esse conteúdo fosse... Se eu, de certa maneira, quisesse trazer esse conteúdo somente com a minha casa. Mas, realmente, eu senti um pouco pela comunidade, porque eu sei que tem caras que talvez eles possam abordar outras coisas, que talvez eu não tenha o know-how pra abordar, sabe? Algumas coisas que talvez eu não perceba. Então, eu vou trazer esse gameplay bruto. O meu gameplay vai ser mais focado pra diversão, vai ser mais focado pra uma experiência completa. Mas, eu vou trazer aqui no canal também toda a gameplay bruta, tá? Então, quem for produtor de conteúdo do Destiny, a comunidade do Destiny, fica à vontade pra vir pegar esse vídeo bruto e usar ele no seu canal pra perceber, pra fazer reaction, pra fazer o que for. Vai estar o áudio do jogo com qualidade máxima, vai estar a imagem do jogo com qualidade máxima. O cara pode simplesmente entrar, gravar o conteúdo dele, explorar armas, coisas que eu fizer e tudo mais. Sem a minha voz, sem a minha cara, sem nada que vá comprometer a qualidade do conteúdo que esse cara quiser trazer. Tem algumas regrinhas, eu já vou explicar aqui até pra que ele não entenda errado. Mas, por exemplo, a primeira é que vai ter uma marca d'água minha no canto da tela. Não é pra me divulgar nem nada do tipo. É pra manter aquele conteúdo, pra aquele conteúdo, pra todo mundo... Pra que ninguém copie esse conteúdo. Tem muito cara, principalmente na gringa, tem muito canal de 300, 400 mil inscritos, dos caras que baixam a gameplay, principalmente a gameplay do Brasil, e replicam ela no canal falando que é dele. A gameplay vai ter uma marquinha d'água pequenininha, que quem for utilizar não vai poder tirar, né? É uma das únicas regras que vai ter essa parada, exatamente, pra gente manter esse conteúdo, pra gente fortificar ainda mais esse laço. Também vai ter que ter uma indicação pro vídeo original. Não, ah, Pati, você quer visualização? Não, não é isso. O único ponto é que eu acho que é justo e que todos os produtores de conteúdo tenham acesso ao mesmo conteúdo bruto, né? Então o cara que é, pô, o cara fez o vídeo lá falando sobre a arma que eu peguei, sobre o que eu achei, analisando e tal, o outro cara pode ir pegar o mesmo link, e o mesmo link com o vídeo com a gameplay com qualidade máxima, sem a voz de outra pessoa, sem a imagem de outra pessoa, e trabalhar em cima daquilo. Eu acho que essa é a maneira mais justa de trabalhar. Realmente refleti muito pra fazer isso, né? Não é um padrão, repito, então não cobrem isso de outros produtores de conteúdo. Mas realmente eu acho que a comunidade vai ganhar muito com isso. Eu acho que eu faço a minha parte, e eu ajudo o jogo a crescer e se fortificar, e principalmente eu acho que eu dou oportunidade pra, mano, vários pequenos produtores de conteúdo que são focados em Destiny, de terem esse conteúdo. Não existe situação em que isso seria mais justo, né? Porque todos os produtores de conteúdo vão ter acesso àquilo. Eu vou ter o real time, mas aí a parada é que eu conquistei com o meu público, eu não acho demérito nenhum, muito pelo contrário. Eu acho que é o mérito de estar aqui, de estar conquistando isso. Então eu acho que o meu público merece uma gameplay de jeito que eles gostam, que é as minhas reações, que é o jogando, que é comentando tudo que eu achar. Mas também vai ter essa versão bruta pra realmente a comunidade poder disseminar esse conteúdo e poder estudar e poder trabalhar. Então não tem injustiça de fulano ou ciclano não ter sido chamado, muito pelo contrário, porque tanto fulano quanto ciclano vão ter o mesmo conteúdo pra trabalhar. E sempre que eu pensei nos meus amigos, por exemplo, no Macaco, que é muito fã de Destiny, eu acho que é uma oportunidade muito bacana pra quem é produtor de conteúdo ter esse conteúdo de Destiny na mão. Mas é isso, essa gameplay eu creio que ela sai amanhã bruta aqui no canal. Eu não sei o tamanho, porque eu não sei quanto tempo eu vou ter pra gravar, então dependendo, talvez eu tenha que dividir. Se acontecer de eu dividir, vocês vão saber no vídeo, eu vou fazer mais um avizinho pros vídeos da gameplay. E a minha gameplay do Destiny reagindo e tudo mais vai demorar um pouco mais pra sair, porque eu vou jogar pro Igor pra ele editar, pra ele deixar bem. Daquilo, gente, eu sou o que a gente gosta. Isso, repito, eu nunca vi nenhum youtuber fazendo isso e não espero que isso torne moda nem nada do tipo, mas eu acho que pelo menos assim eu compro bem a minha parte, não só como produtor de conteúdo, mas também como um fã de Destiny e eu acho que a comunidade tem a ganhar muito com isso. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô com uma câmera nova, tô com lente nova, eu comprei todo o kit pra dar essa qualidade de som. Tá bonito, o fundo tá desfocado, eu tô, ó, esse rostinho do bebê com essa barriga, eu tô aqui, né, a vida, então é nóis. Um beijo, enquanto vocês estão vendo esse vídeo aí, eu estou trabalhando loucamente. Vamos que vamos, é nóis e tchau.